Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espaço Aberto, exibido pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo hoje em nossos estúdios o procurador de justiça aposentado, advogado e professor, doutor José Fernando da Silva Lopes. Doutor, eu queria agradecê-lo pela presença aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Doutor José Fernando lança, nesse mês de agosto, o livro Cerejas do Meu Bolo, em comemoração ao aniversário de Bauru. Eu só quero registrar antes da gente começar a conversar sobre essa obra. Eu sou Lidiane Oliveira, os trabalhos técnicos aqui pela Rádio Câmara são da Carol Garcia e pela TV Câmara são do Rafael Maroubo. Doutor José Fernando, o livro reúne textos de sua autoria, são produções no formato crônica? Em parte. O livro tem uma história, o meu primeiro neto, o pai e a mãe são médicos e ele, com as atividades, ele passava muito tempo na minha casa. Eles moravam, os pais em Campinas, ele em Campinas, mas passava muito tempo aqui. Os pais viajavam para o exterior, fazendo pós-graduação, essa coisa toda. Então, ele tinha acesso à minha biblioteca e aos meus escritos. E, desde pequenininho, aprendeu a ler. Minha esposa, especializada em literatura infantil, passava para ele obras. Então, ele sempre gostou de ler. E sempre leu meus trabalhos, até trabalhos jurídicos. Ele adorava o Zucapião, entendeu? E, um belo dia, ele descobriu, nos meus arquivos, um poema histórico meu, que tratava da fundação de Araraquara, que é a minha terra natal. E ele se encantou com o poema. A vida inteira, ele carregou o poema, como ele, etc. Então, aí começou, então, a história deste livro. Porque ele abriu uma editora, só trabalha com crítica literária, poesia jovem e contos. Chama-se editora primata. E, no começo deste ano, no meu aniversário, ele veio para as festas e me trouxe um material. Digo, olha, isso aqui eu vou publicar na minha editora. E o senhor tem o direito de fazer o prefácio e algum palpite, alguma biografia, alguma coisa que o senhor queira colocar. E o livro abria, justamente, com esse poema, que se chama O Ouro do Bandeirante, que venceu menção honrosa num concurso de poesia realizado em 1961, comemorando o centésimo quadragésimo quarto aniversário de Araraquara. Então, ao lado deste poema histórico, tem crônicas publicadas no Jornal da Cidade, nos últimos quatro anos. E ele descobriu também dois trabalhos meus, que foram muito importantes. Um livro chamado O Ministério Público e o Processo Civil, editado pela editora Saraiva, em 1976. E esse livro foi o livro que revelou ao mundo jurídico brasileiro a figura do Ministério Público. Onde ele colocou uma frase, símbolo que está no livro, dizendo a frase do seguinte, A cada ser correspondem posições que são fundamentais. Penetrando nelas, se descobre quando, por que e como são ocupadas. Esse é o tema central do livro O Ministério Público e o Processo Civil. Até então, o Ministério Público era uma instituição que existia, mas era desconhecida, a ponto de um autor argentino dizer que o Ministério Público, no processo, era a quinta roda do carro. Não servia para nada e atrapalhava, não é? Então, esse livro, que ganhou o prêmio nacional Costa e Silva em 1974, numa monografia que concorreram promotores do Brasil inteiro, ele marcou uma posição. E ele colocou isso, a frase símbolo, no livro. E depois, ele colocou outra frase símbolo, que foi muito importante, que diz respeito a uma proposta minha, pioneira, que virou um tema muito sério ao direito brasileiro e acabou se transformando num tema com assento constitucional, que é a figura do inquérito civil, hoje tão popular. Ele foi criado, proposto por mim, numa palestra feita em 1982, aqui na cidade de Ourinhos, numa reunião de grupos de estudo do Ministério Público. Então, esse material, ele pegou, eu fiz o prefácio, ele dizia o nome. Digo, bom, eu a vida inteira construí um grande bolo intelectual. Então, o bolo, ele é arrematado com cerejas. Então, são as cerejas do meu bolo. Esse é o título da obra, que eu escolhi. Então, e o livro é dividido em três partes. A primeira parte está a cereja histórica, que é este poema da fundação de Araraquara. A segunda parte são cerejas do Jornal da Cidade, que são as crônicas publicadas no jornal que ele, a critério dele, selecionou. E a terceira parte são cerejas que influíram neste nosso mundo, onde nós tratamos da revelação do inquérito civil, essa frase símbolo, e a proposta do inquérito civil, que hoje tem padrão e assento constitucional. Então, basicamente, esse é o livro, num apertadíssimo resumo. O senhor, então, reúne nessa obra, de uma certa forma, um pouco da prática jurídica, um pouco do trabalho da produção, como o senhor falou, desse bolo intelectual, da produção literária ao longo da vida, um pouco da reflexão da vida cotidiana. É um resumo da trajetória pessoal e profissional. E, de certo modo, as coisas se tornam efêmeras, não é? Um concurso de quase 60 anos atrás, não é? Frases escolhidas há mais de 30 anos. São cerejas que estão esparsas e foram efêmeras. Ele restaurou isso, não é? E, dentre muitas outras cerejas, estas coroam esse bolo. Daí o nome. Essas poesias que o senhor escreveu nos anos 60, que foram campeãs e vencedoras de concursos, o senhor ainda escreve poesias hoje? Não, não. Não escreve mais. Porque a minha atividade atual, a advocacia, ela é incompatível com qualquer outra atividade. Então, hoje eu sou um advogado e um caminhante. Eu ando normalmente de 4 a 5 quilómetros por dia, mais de 40 anos. Comecei no bosque da comunidade. até para viabilizar o bosque, que era alvo de apetites, não é? Para desnaturá-lo. Então, basicamente, eu sou hoje um advogado e um caminhante, e não dá para ser mais nada. Agora, qual é o teor dessas crônicas publicadas no Jornal da Cidade ao longo de vários anos e que estão no livro? São crônicas que têm sempre uma orientação. divulgar os valores republicanos somados com a ideia de cidadania. E por que isso? Porque a cidadania no Brasil, ela é mal compreendida e não serve para nada porque ela não tem repercussão coletiva. Então, é muito comum a gente ouvir o cidadão dizer eu quero que asfalte a minha rua porque eu pago imposto. Eu quero, Bruno, o senhor quer porque eu pago imposto. O que é imposto? O que é um tributo? O que é tão ruim, tão desagradável, não é? Que ele é imposto. O nome técnico é tributo, mas ele é imposto. Então, tem o nome popular, tem a tela jurídico, de imposto. Então, o que acontece é o seguinte. O brasileiro, ele não valoriza, ele não conhece a cidadania, não é? No fundo, o que é a cidadania? É, numa ordem federativa e republicana, é a capacidade que cada cidadão brasileiro tem de participar e de influir nos destinos do seu país. Quer dizer, isto é um valor imenso, é uma arma social poderosa que, infelizmente, não tem repercussão ainda. Haja vista, hoje nós vemos aí todo dia, o Ministério Público abriu inquérito civil para isso, a ação civil pública para os mais variados temas. Quer dizer, por que isso? Por que que tem que um órgão do Estado, ainda que defensor da sociedade, que é o Ministério Público, por que que ele tem que propor esse bando de ações? Para resolver o asfalto, o hospital, o creche para a criança, e política do idoso, essa coisa toda. Por que que tem que ser o Ministério Público? Porque o cidadão é fraco, a cidadania não encontrou a sua força. Quer dizer, à medida que a sociedade tiver conhecimento, despertar para a cidadania, para os valores e para as suas ações, o Ministério Público vai se recolhendo. Nesse meu livro de 74, eu digo que o Ministério Público, titular da ação e da intervenção, hoje a ação é importantíssima, mas no futuro, e o último capítulo do livro trata disso, futuro do Ministério Público, futuro do Ministério Público vai ser a intervenção. Ele vai intervir em processos, não mais tomar a iniciativa de processos. E isso é uma tomada de posição e de perspectiva futura muito grande. Já que o senhor está comentando sobre essas perspectivas jurídicas, o senhor também tem uma gama de publicações de obras com teor nessa área jurídica, do direito. O que o senhor poderia contar um pouquinho para a gente? Eu tenho uma obra também pioneira, que teve grande sucesso, uma obra de 76, quando foi criada a Lei do Divórcio. Essa obra se chama O Divórcio no Foro do Brasil. Foi uma obra pioneira. O dia que a lei foi promulgada, em 10 dias, a Saraiva, que era a minha editora, colocou na praça o Divórcio no Foro do Brasil. Uma obra que vendeu muito, e de vez em quando é de encontro. Há advogados que dizem que a ISDA usam os modelos de petições que eu propus naquela ocasião no bojo do livro. Depois eu tenho dois livros sobre estudos da minha área, que é direito processual civil, e aí, diante do rumo que a minha advocacia tomou, eu tenho dois livros sobre planos de saúde no Brasil. Um, uma editora independente, do Sindicato da Saúde de São Paulo, e outra da editora Saraiva, Planos de Saúde e a Sua Orientação Jurisprudencial. Então, essas são as obras já bem vinculadas a um aspecto específico do direito, quer dizer, o direito à saúde. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, doutor José Fernando da Silva Lopes, procurador de justiça aposentado, advogado e professor. O senhor é natural de Araraquara, como o senhor já comentou aqui conosco, formado em Direito pela USP, mas mora em Bauru há mais de 40 anos, é oficialmente cidadão bauruense, com o título concedido aí no final dos anos 80. Por que a escolha da semana e do mês de aniversário de Bauru para o lançamento dessa obra? Veja bem, a data poderia ser escolhida, não é? A minha influência sobre a editora do meu neto permitia escolher a data. Qual? Então, 1º de agosto é uma data muito querida para a cidade de Bauru, que é a data da emancipação política do município. Então, nada melhor, então, que lançar o livro, coincidentemente, na festa de aniversário da cidade. No fundo, é um tributo de um cidadão, por lei e não por nascimento, a cidade que o acolheu também, não é? É, no fundo, basicamente, essa data foi escolhida. E eu gosto muito do mês de agosto, porque 22 de agosto é o aniversário de Araraquara. E o dia 31 de agosto é o dia em que eu quase morri. Porque foi uma data histórica, em 1967, quando eu saía de Araraquara e ia assumir a minha primeira comarca como promotor, que era Altinópolis, nós sofremos um acidente de estrada, eu e minha mulher, e foi muito feio o acidente. Então, nós sobrevivemos ao 31 de agosto, não é? Há muitos motivos a serem comemorados em agosto. E o mês de agosto tem uma tradição, não é? A renúncia do Jânio, a morte de Getúlio. Parece que neste país e nesta Bauru, tudo acontece em agosto. É por aí. E a gente aproveita, então, para divulgar mais um acontecimento neste mês de agosto. É o lançamento do livro Cerejas do Meu Bolo, em comemoração ao aniversário de Bauru, de autoria do doutor José Fernando da Silva Lopes, nosso convidado aqui no programa Espaço Aberto. E a gente fala sobre, então, o coquetel de lançamento, marcado para este sábado, dia 4, às 7 da noite, na Livraria Jalovialtos. Haverá espaço de autógrafo, coquetel ali para os convidados? O que é que o senhor espera para essa noite? Eu espero que seja aberto a toda a nossa comunidade, não é? E tem um dado específico. Meu irmão, Francisco Augusto Popular, Kiko, ele é um artista plástico, ele é cirurgião dentista, e nas horas vagas era artista plástico. Hoje ele inverteu. Ele é artista plástico e nas horas vagas cirurgião dentista. Então, para comemorar o evento, e considerando que Bauru é uma cidade ferroviária, ele está numa fase de poemas de bico de pena. Então, ele selecionou 11 pinturas em bico de pena vinculadas a ferrovias, que é um tema muito caro a Bauru por causa do nosso entroncamento ferroviário. Então, lá na editora Jalovia, misturado com o material em estoque disponível para os compradores, ele trouxe e vai colocar, então, 11 telas sobre rodovias. Vai ser muito interessante, não é? Ele estará presente também, não é? Então, exposição de telas e lançamento de livro... Exatamente. ...na mesma noite. ...as artes da família. Está feito o convite, então, a você, nosso ouvinte, telespectador bauruense, que acompanha o programa Espaço Aberto. E eu aproveito, então, para reforçar o lançamento neste mês de agosto do livro Cerejas do Meu Bolo, em comemoração ao aniversário de Bauru. Um compilado aí de poemas, assuntos jurídicos, crônicas de autoria do procurador de justiça aposentado, o doutor José Fernando da Silva Lopes, que conversou conosco aí, aceitou o nosso convite para esse bate-papo agradável. Eu queria agradecê-lo, parabenizá-lo e reforçar o convite aí para que seja um sucesso, para que o senhor volte outras vezes aqui à TV e Rádio Câmara. Estamos à disposição. Obrigado, um bom dia. Nós agradecemos também sua sintonia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto